A greve de trabalhadores do setor ferroviário está a afetar a circulação no sul da Bélgica e em Bruxelas, com impacto também nas estradas. Na manhã desta segunda-feira, registraram-se engarrafamentos a perder de vista nos principais eixos rodoviários de acesso à capital belga. O protesto junta-se ao dos funcionários das prisões que reclamam mais meios financeiros e humanos. Muitos caminhões também estiveram estacionados. As estradas em Bruxelas estão completamente bloqueadas. Recebemos várias chamadas dos nossos clientes. Há atrasos, condutores estressados. Não há escolha. É assim. Para esta terça-feira, foi convocada uma greve geral no setor público. Escolas, aeroportos e serviços administrativos deverão vir a espelhar o descontentamento geral contra restrições orçamentais do governo.